Apoiei esse menino, é filho desse camarada Aqui vendo novela, tu tá sem assunto Sério meu, deixa eu perguntar um negocinho, só passa na tua cabeça novela Só sabe falar de novela, o dia todo vê novela Tu vê novela mexicana, tu vê novela de índia Eu assisto o que eu quiser, e não é da sua conta, você não tem nada a ver Do que eu assisto, que eu deixo de assistir, entendeu? Porque o senhor não vai ler, ver... Vai você ler Gigi, vai você ler Gigi e fazer... Ler o que é Gigi? Mãe, mas... Tu faz nada, só vê novela bicho Eu assisto o que eu quiser, mané Mané, eu assisto o que eu quiser Por isso que o senhor tá violento, o senhor tá muito violento assistindo essa novela aí da novela A televisão não tem nada de violência, a novela é uma novela muito boa, uma novela muito bacana É uma história que... É verdade É verdade, é verdade Ó o meu dedo, ó o meu dedo, o senhor Luiz Não toque em mim não Ele me arranhou Ele me arranhou mais cedo, ó aqui, ó Ó aqui Ó aí Agora diz Diz O Gerrinho que traz o bolo pros... diga Fala a verdade Ele me deu pra minha filha Rapaz, eu trouxe de casa esse pedacinho Ele me deu pra minha filha Eu que comprei o bolo, agora agradeça Beijo meu pé, beijo meu pé Beijo meu pé Beijo meu pé Beijo meu pé, velho Fica à vontade Tchau 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 Tchau